Você vai encontrar essa chumbada aqui, ó, em ferro. Vocês são de onde? Como é? Essa aqui é isso que eu uso. Faz dor, isso? Isso aí, tá vendo a linha passando por dentro do chumbo? O chumbo está dentro. Atenção, amigos pescadores. Faça você mesmo. Suas próprias chumbadas de correr na linha. Ela vai sair 70% mais barato. Mas muito cuidado quando for comprar uma quantidade de chumbo grande. Muito cuidado mesmo. Beleza? E vai um grande salve aí para Sérgio Novaes. E a sua esposa Rosana Novaes. Alô, dona Rosana. Um grande abraço do velho Chico. Alô, Felipe Braga. Lá de Cachoeiro e Itapemirim. Um grande abraço do velho Chico. Felipe, você colocou no comentário como eu faço minhas próprias chumbadas. Então, fica a dica aí, Felipe. Se você não tiver uma forma, Felipe, você vai pegar pedaço de bambu, usar um raio de bicicleta. Colocar margarina num raio de bicicleta para sair mais fácil. E usar uma torquesa para puxar o raio de bicicleta. Beleza? Você vai conseguir fazer sua chumbada assim. Ó, Felipe. Chumbada top. Não agarra. Isso é muito importante. Pessoal, o cuidado na hora de comprar o chumbo. Essa pessoa que me vendeu esse chumbo aqui, é honesta. Mas teve um colega meu que comprou muito chumbo. Uma faixa de uns 30 quilos de chumbo por aí. E veio esse presente para ele. Isso aqui, pessoal, não é chumbo. Pô, muito cuidado, hein? Ó. Muito cuidado. Por quê? Porque tudo aqui é esfera de aço. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu sei identificar pelo peso. Meu amigo, se tiver dentro de um saco plástico lá, de como eles vendem lá, muito quilo, você não vai saber identificar. Então, você vai saber identificar da seguinte forma. Usa um pedaço de imã. Abra o saco. E faça isso aqui, ó. Pronto. Grudou. Não leva. Opa. Pegou. Não leva. Agora, o chumbo. Não pega. O chumbo. Não pega. Por mais que você ache que isso aqui, ó. Seja um pedaço de ferro, não é. Isso aqui é chumbo. Está vendo? Pelo peso, dá para você identificar quando é pouca coisa. Mas se for muitos quilos de chumbo, você não vai conseguir identificar. Beleza? Então, fica a dica aí do canal Francisco Pesca Pesada. Esse vídeo eu estou fazendo aí para ajudar todos vocês. Lembrando de uma coisa. Muito cuidado na hora de fabricar a sua própria chumbada. E fica em torno de 70% mais barato. Porque, para mim, o mais caro da pescaria está aqui, ó. Chumbada. Em torno de 40 reais o quilo. O quilo. Essa pessoa que me vendeu esse chumbo aqui é pessoa honesta. Você vai encontrar essa chumbada aqui, ó. Em ferro velho. E dessa daqui você vai encontrar... Está vendo? Em borracharia. Eles vendem também. E aqui, meu amigo, ó. Não tem pouco chumbo não, hein. Ó. Não é pouco chumbo que tem, não. Cada barra de ferro dessa aqui, ó. É isso aí, pessoal. Fabrica sua própria chumbada. Que dá tudo certo no final. O velho Chico está com a rifa aí. Em andamento. E essa rifa tem molinete, tem vara de pesca. E tem mais chumbada de correr na linha, hein. O velho Chico vai colocar chumbada de correr na linha também. Os interessados entram em contato com o velho Chico. Show! Encontrei o Douglas, Felipe e Davi. O Douglas é o pai do Davi. Douglas, você permite sua imagem para o YouTube? Tranquilo. Você permite sua imagem para o YouTube? Tranquilo. Davi, você permite sua imagem para o YouTube? Tranquilo? Então, você tem vontade de aprender de pescar do mar, né? Vocês são de onde? João Molevade. João Molevade, de Minas Gerais. Oi, João Molevade, de Minas Gerais. Grande abraço do velho Chico. Ó. Por incrível que pareça, eu fiz um vídeo com o pessoal de João Molevade ali, ó. Ó. Ali. Então, pessoal. Fazendo a pescaria aqui, o Davi chegou. Ia passando de carro. Viu, né? E aí perguntou se dava para fazer um... Ensinar ele como é pesco. Ou eu pesco. Tá vendo? Isso aqui é uma linha multi-filamento. Zero, vinte e três. Uma vara. De dois metros e quarenta. Porém, Davi. De trinta a sessenta libras. Aqui aguenta pancada. Aqui é para aguentar pancada. Isso aí. Mas dá um unileite. Simples. Mas bom. É bom. O custo-benefício dele. Em média, em média de sete e cinquenta reais por aí. Beleza? Aqui agora nós temos aqui, ó. Uma faca de corte. Uma faca rígida. Que é para tirar o oriço. Beleza? Isso aqui é isso que eu uso. Faz dor, isso? Isso aí. Dor isso. E como é que você pede ser isso? Exceção. A gente que vem lá de Minas, não tem que a gente vai arrumar isso aqui? Você vai arrumar aqui, ó. Na beira das pedras. Certo? Toda beirada de pedra aqui? Toda beirada de pedra tem. Só quando a maré está baixa. Dá para andar ali e achar. Dá para andar lá e achar. Porém, você não pode estar descalço. Tem que estar com calçado. É muito importante. Que a pessoa não se machuca. Isso é importantíssimo. Ele contém alguns petinhos, alguns plantinhos. Não, ele não contém veneno nenhum. Agora, se você pisar em cima dele. Aí, meu amigo. Mais perguntas? Como que eu faço o corte exato? Fala muito mais alto. Tem um corte exato dele? Tem. Tem um corte exato dele. É a sensação. Está aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Linha 082. 070. 082. Chumbada. 100 gramas. 75 gramas. 50 gramas. E de 100 gramas. Beleza? 100 gramas. Para quê? Se o mar estiver batendo muito. 75 gramas. Para quê? Batendo menos. E para deixar na espera. 50 gramas. Para quê? Descar na mão. Você tem o controle. Isso é importante. O que você vai fazer aqui, Davi? Está vendo? Você vai pegar aqui. Passou aqui por dentro. Ela sempre vai correr na vinha. Pega um desse torcedor. Assinópolis número 3. Isso aí é para as condições de marra igual está hoje. As condições de marra igual está hoje. Isso aí? Isso aí. É bom que vocês falam um pouco mais alto para o pessoal lá ouvir. Porque às vezes é com o telefone do gravo. Então, dá para o pessoal lá ouvir. Do outro lado. Senão aí você dá um pontapô. Isso é importante, está vendo? O nó, o pontapô. Vamos cortar de novo. Está aqui, Davi, olha. E aí vai aprender mesmo. Duas. Três. Não. Três. Por trás da unha. Passa a linha. E puxa. Esse é o longo. E você vai pegar aqui, olha. De novo. Uma. Duas. Três. Descobre. Mede aqui. Descobre. Isso. Corta um pouquinho na sua frente. E faça isso aqui. Amigos. Tem um vídeo que eu não esperava. O pessoal, o som de fora. Chegou aqui para tirar dúvida. O velho Chico vai tirar dúvida. Com certeza. Ainda mais para o garoto que quer pescar. Quer aprender a pescar animado. E lá a gente só pesca em rio. Só pesca em rio? É. Torça. Ô, bagou o assunto. Beleza. Já viu? Está vendo o oriço aqui? Você vai fazer isso aqui, olha. Isso. Você vai pegar uma paca. No meio dele. Fazer isso. Está vendo? Você vai pegar aqui. O dente dele. Está vendo? Vai quebrar. Você vai pegar a linha. E passar no fundo dele. Está vendo? Agora você vai pegar um anzol. Olha o tamanho do anzol. Anzol 3 barra 0. Está vendo? 3 barra 0. Então, andou recortado. Você vai fazer o mesmo procedimento aqui, olha. Olha. 3 vezes. 3 vezes. Isso aí. Puxou. Pega um alicate. Dobra aqui. Repuxa. Pronto. Acabou. Você vai fazer isso aqui. Em cima do seu torcedor, você bota o pé para dar apoio. Está vendo? E você vai empurrar um anzol aqui, olha. Está vendo? É que você vai fazer isso aqui, olha. Pronto. Vai escar. Agora. Você vai ver. Como. Segura aqui para aí. Abrir para a boca. Como. Esse sistema. Esse sistema de chumbada. Funciona. Quer ver? Vou te pedir para você abrir aqui. Só. Deixa a linha correr. Baixa aqui. Olha só. Deixa a linha correr. Puxa mais ela pela ponta. A ponta da barra. Olha só. Tudo que o peixe pega aqui. Ele vai fazer isso aqui, Davi, olha. Está vendo a linha passando por dentro do chumbo? O chumbo vai ficar dentro. O peixe não pega peso. O peixe não vai fazer isso aqui, olha. Olha. Puxar. A chumbada. Ele só leva a isca. Ele só leva a isca. Olha. Aqui tem. Não. Ele não carrega peso. Então ele não fica com medo. Com sismo de pegar. Vai morder mesmo? Vai abocanhar mesmo. Só um comentário, Davi. Pode passar uma hora, duas horas, três horas. Mas o que bater aqui, você pode ir para casa. Isso é, né? Se você conseguir tirar essa água. Porque não bate o peixe pequeno. Beleza? Até agora, Davi, olha. Eu tenho aqui, olha. Elásticozinho. O elástico bom para você comprar é um que tem a caixinha preta. Esse é bom. Não vou falar marca, mas você vai encontrar ele. Lembrando, eu vou te pedir um favor. Você tem quantos anos? 14 anos. Quando alguém chegar e te perguntar sobre uma dica. Você, não. Você ensina a pessoa que você abriu. É um prazer te conhecer. É um prazer. Esse aqui é o pai do Davi. Obrigado aí. É um prazer, meu amigo. E você que está do outro lado. Grande abraço para o velho Chico. O Cleber que está gravando esse vídeo aí. Falou, Cleber. Valeu. Show. Valeu, galera. Deixa o like, porque esse cara daqui, olha. Ele ensina. Isso aí, olha. Pessoal, nós estamos aqui, olha. Na Praia da Aventude. Quioce do Juca. E estava fazendo essa pescaria. E o grande Davi apareceu por aqui. O pai do Davi. E o Felipe. O tio do Davi apareceu por aqui. Pessoal, grande abraço. E você aí, galera. Galera, valeu. E acompanha que esse aqui conhece mesmo, tá? Estamos juntos, irmão. Obrigadão. Vai ver? Boa sorte, pessoas que pescariam. Sucesso. Essa semana toda eu tenho que pescar um. Tem que pescar um? Vamos aí se que acerta. Não forra atrás de peixe pequeno. Bastante para o grande. Show.